Já pensou estar no hospital para receber atendimento médico quando você é surpreendido, quando você procura a sua documentação e ele não está ali na sua bolsa? Por isso aconteceu aqui na cidade de Marabá, no hospital regional aqui da cidade. A polícia foi informada que havia ali no hospital regional uma pessoa com atitude suspeita. Segundo as informações, trata-se de Carlos Barbosa. O Carlos Barbosa resolveu ali mexer no que não pertencia a ele, conseguiu ali da bolsa de uma pessoa que estava esperando atendimento médico e conseguiu tirar ali da carteira a documentação e o cartão de crédito daquela pessoa. E ainda no verso do cartão estava ali a senha bancária. O Carlos saiu, fez compra no mercado, sacou aproximadamente dois mil reais e voltou para o hospital regional. Não para receber atendimento médico, mas sim para ser preso pela polícia militar, porque a polícia chegou não para atender o Carlos, mas sim para dar voz de prisão. E com isso ele foi conduzido até a secção de polícia da Folha 30 de Nova Marabá. Com ele foi encontrada a documentação daquela pessoa que estava ali esperando atendimento médico, a quantidade em dinheiro e ainda o cartão de crédito. Ele tentou contar uma história para a polícia, mas infelizmente não convenceu os policiais. O Carlos já está à disposição da justiça. Este caso aconteceu no hospital regional aqui da cidade de Marabá. O Carlos já está à disposição da justiça. De Marabá, Santana Gomes.